Fala galera, Rodcao aí na área, sejam muito bem vindos a mais um vídeo, e esse vídeo é um vídeo especial galera, quero abrir para vocês o meu look, o papo de hoje é lentes, vamos falar de lentes, trouxe aqui o meu kit favorito que eu mais usei nos anos 2019 e 2020, e hoje eu vou mostrar para vocês, quer saber mais? Roda a vida! Então vamos lá galera, direto ao assunto, hoje eu trouxe um kit de lentes muito especial para mim, pessoal meu, e que eu realizei um sonho quando eu montei, as lentes de hoje que eu quero falar galera, são as Nikkor AIS, uma série da Nikon, que teve início de fabricação nos anos 80, foi muito popular nos anos 80, depois se popularizou ainda com outra geração 90, 2000 e até os dias de hoje, sendo usado tanto no cinema mainstream, tanto no cinema independente, tanto na publicidade, tanto no conteúdo, em diversas áreas do audiovisual. Então falando um pouco agora do meu kit galera, eu trouxe aqui uma 18 3.5 macro, uma lente incrível, com baixíssima distorção e ótica sensacional, uma 28 f2 que é conhecida como 28 Hollywood né, não essa lente, mas todas as 28 f2 tem esse termo, pela 28 milímetros, f2 tem sido uma lente que foi muito usada em Hollywood, desde o passado até os dias de hoje, beleza? Trouxe aqui uma 35 1.4, uma 50 1.2 e essa obra de arte aqui galera, uma 85 1.4, essas lentes são incríveis, todas muito claras, obviamente tirando a 18 que é 3.5, mas ainda assim a 18 sendo escura é uma lente que entrega muito em outro sentido, como eu falei para vocês, ela tem baixíssima distorção e é uma grande angular macro, beleza? Aqui é 28 milímetros galera, hoje com certeza ela é uma das minhas lentes favoritas nesse kit, já foi a minha favorita, talvez ainda seja na verdade, porque é uma lente muito útil galera, é uma lente que fica entre o extremo grande angular né, 20, 24 até 35, então ela é o meio do caminho, ela tem bastante fidelidade ótica, quando a gente vai filmar pessoas, ela não distorce tanto os rostos e tem uma abertura incrível para uma angular que ela é f2, tem uma textura linda essas lentes, característica aqui do look da série, olha que é um render de cor lindo, é um creme né, que a gente diz né, super cremosa a ótica dessas lentes, então eu adoro demais essa 28 galera, aqui nós temos a 35, essa aqui é uma 35 1.4, high speed a gente pode dizer né, super luminosa, um copo de luz, muito foda, super textura, muita profundidade, também adoro essa lente, é muito incrível mesmo, e essa próxima que vem aqui que eu vou mostrar para vocês, é uma 51.2, é senhor, 51.2, incrivelmente luminosa, outro túnel de luz, não sei se está dando para vocês verem aí galera, incrível demais, tem muita gente que fala assim, pô Rode, mas uma 50 1.2, você nunca vai trabalhar em 1.2 né, é muito difícil trabalhar em 1.2 pela limitação do campo focal do 1.2, e quem fala isso tem razão, é verdade, mas vocês esqueceram de uma coisa que é muito importante galera, toda lente que tem aberturas de diafragma extremos, por exemplo, 1.2, qual que é o melhor ponto de definição dela, qual que é o melhor ponto onde você tira a melhor qualidade de ótica dessa lente? 1.8, 1.2, por isso que ela é 1.2 guys, agora obviamente lentes mais caras, mais bem construídas, com uma ótica mais primorosa ainda, vão oferecer mais resistência nas aberturas mais extremas né, 1.2, 1.4, mas é comum todas as lentes galera, a maioria 99%, 1,9% das lentes em abertura máxima né, oferecer aberração cromática, oferecer foco doce, de repente não tem um foco tão grande, ou vinheta, ou bordas desfocadas, e isso eu acho muito interessante, particularmente falando, eu acho que cada tipo de lente, cada série, cada fabricante, cada geração, cada década, tem uma característica ótica, e é importante pra gente, como criador, como diretor, analisar, entender essas características, e utilizar essa personalidade nos nossos filmes a nosso favor, então não tem um kit melhor do mundo, um kit melhor que o outro, um kit pior que o outro, existe N opções, N ways de caminhos, de qualidade, pra que você possa criar e utilizar de forma criativa no seu filme, e esse aqui é um exemplo muito interessante, essas lentes galera, quando eu boto elas pra aberrar em 1.4, 1.2, 2 aqui na 28 no caso, elas vão oferecer aberração cromática, mas elas dão um look muito dreamy, né, uma coisa muito específica, o que eu acho que foge muito das lentes digitais, e traz um Q muito mais cinematográfico galera, então pra quem tem olhos treinados pra ver isso, com certeza vai ver, beleza? Agora sobre um pouco de característica, galera, essas lentes são totalmente manuais, 100% analógicas, a gente não tem nada de informação de chip de foco, de confirmação de foco, de foco automático, de diafragma automático, esquece, aqui é controle total, ideal pra linha de cinema, e essas lentes galera, é importante também ser dito que elas são fotográficas, aqui na minha série, eu modifiquei, então a gente fez um cinemode aqui, então elas estão todas com diafragma desclicado, como vocês podem ver, então eu consigo abrir sem o clique de stops, né, e coloquei também anéis de foco em alto relevo, né, gear focus aqui nos anéis de foco, e também no diafragma, então estão todas assim, o mount galera, é um mount original Nikon F, que foi feito pra ser usado nas câmeras fotográficas da Nikon no passado, né, e eu adaptei aqui pra Canon EF, então eu consigo usar, por exemplo, em Metabonds com a Blackmagic Pocket 4K, consigo usar direto no mount da 6K, consigo usar em Red, consigo usar em diversas outras câmeras, diversos outros mounts, e essas lentes são totalmente full frame, então elas cobrem sensores full frame moderno, antigo, Super 35, APS-C, cobrem geral, beleza? Na frente eu coloquei uns step-up, então eu padronizei todas as entradas, as bocas de filtro pra 82mm, que é o padrão que eu trabalho, né, meus filtros foscos são todos 82mm, então um filtro aqui funciona pra todas as milimetragens. Sobre o mount, uma coisa importante também que eu quero dizer pra vocês, cada lente tem seu próprio mount, então estão todas modificadas, não é aquele lance de você pegar, por exemplo, um anel e mudar de lente pra lente, ah, quero trocar de lente, tô de 50, quero mudar pra 35, troca anel, não, trocou sua lente, abriu, trocou, então eu posso dizer assim pra vocês, tenho muito orgulho desse kit, esse kit tá lindo demais. Duas curiosidades muito interessantes que eu quero contar pra vocês sobre essas lentes, galera, essas lentes, em 1984, elas passaram a ser mais famosas, popularmente falando, pelas pessoas, porque o Steve McCurry, grande fotógrafo do estilo, clicou uma foto chamada A Menina Afegã, e essa foto foi uma das fotos mais reproduzidas da história do mundo, foi capa da National Geographic, e ele clicou com uma 105mm f2.5 dessa série aqui, Nikkor IS, beleza? Outra curiosidade muito legal, o fotógrafo do Coringa, o Laura Scher, cogitou usar esse kit de lentes aqui pra filmar o Joker, o Coringa, filme tão famoso aí, tão conhecido da galera e tão popular do ano passado, 2019, se eu não me engano, né, pelo look que essas lentes oferecem. Como essas lentes são 80, né, galera, elas têm uma característica oitentista, e o filme se passava nos anos 80, em Nova York, então ele cogitou, tá usando essas lentes aqui, acabou filmando de Hassel, Yahweh, Alex Amin, LF, se eu não me engano, né, mas foi cogitado aqui. Então assim, galera, muita gente que já tá na fotografia há muito tempo, né, que conhece, tem um conhecimento mais profundo sobre lentes, né, tem um conhecimento mais profundo sobre ótica, sabe a ótica, o primor ótico que tem essa série aqui da Nikkor, a IS, é incrível, né, muita gente fala que é um dos melhores kits de estilo adaptados pra cinema do mundo. Eu, na minha opinião, dos que eu já usei, com certeza eu concordo, tá, posso citar aqui pra vocês três grandes kits de estilo, na minha opinião, que são muito foda, acho que com certeza vai vir comentário da galera falar assim, Rod, tem esse aqui, Rod, tem aquele ali, normal, são várias opiniões, tá, mas vou falar três que eu gosto muito. Bom, começando aqui, posso indicar com certeza meu kit Nikkor IS pra vocês, o meu, entre aspas, né, que é 18, 28, 85, 50 e 35, adicionaria mais uma 24 F2 aqui, se pudesse achar, quero adicionar, e uma 105 F1.8 aqui, beleza. Outro kit muito foda é ZEISS Planar com táxi, então procurem sobre esse kit, é incrível demais, infelizmente hypou demais, ficou muito caro, eu tentei montar um aqui pra mim, não consegui, e muito difícil de achar também, tá galera. Outro kit muito foda de lentes de estilo, que foi adaptado pra cinema, galera, fez cinemode, e é muito popular, e muito caro também, é o kit das Leica R e o Marit, então se vocês acharem, tiverem afim de buscar construir um kit cine foda, com lentes analógicas antigas, manuais, procure Leica R, procura Nikkor IS, procura ZEISS Contax, beleza, Planar Contax, vocês vão achar por aí. Galera, agora falando um pouco sobre preço, essas lentes, hoje elas não estão baratas, elas já foram muito baratas, elas foram esquecidas, entre aspas, durante um tempo atrás, e agora elas voltaram a hypar, então cada vez que eu consulto os preços, elas estão cada vez mais caras, cada vez mais valorizando de novo, certo? E outro problema também, é que além delas estarem valorizando dia a dia agora no Hype, tá muito difícil de encontrar, tem lentes específicas desse kit, que é muito difícil de encontrar, galera, tipo a 18 é muito difícil de encontrar mesmo, tá? 28 f2, eu fiz uma rápida pesquisa no Mercado Livre, achei por um preço muito bom, então se você estiver assistindo esse vídeo, quiser comprar uma 28 f2, procura lá agora, às vezes ainda dá tempo, 35 f2 também é muito difícil de encontrar, 85 f1.4, pra mim foi a mais difícil de encontrar de todas, porque eu dei sorte achando 18 f1 primeiro, mas 85 f1.4 foi um parque. E a mais comum de encontrar, desse kit todo que eu tenho aqui, por incrível que pareça, é a 50 f1.2. Não é uma lente barata, vocês vão achar em ótimo estado de conservação, por volta de 3 a 4 mil reais. As lentes estão rapando, estão mais caras, mas ainda assim são muito mais baratas do que qualquer lente de série digital. Por exemplo, quando eu pego uma Sigma 18-35, que agora na inflação, na alta do dólar, eu tá achando ela mais ou menos por 6, 7 mil reais. Galera, essa 85 que foi muito difícil de achar, eu paguei 4 mil reais. E é uma lente assim, com uma ótica de verdade, não tem nem comparação com a série da Sigma Art, tá galera? Esse kit aqui. A 18 eu paguei mais ou menos 3 mil reais na época, que eu consegui achar. A minha 28 eu paguei 2 mil e 500, a minha 35 f1.4 eu acho que foi 4 mil, e a minha 50 foi 3 mil e 600, etc. Mais ou menos isso. Assim, lentes que valem cada centavo. Então, eu vejo a galera usando muito assim, a Sony G Master, né? Que eu nunca usei Sony G Master, imagino que tem uma qualidade ótica, uma qualidade de construção incrível, também uma entrega sensacional. Mas gente, isso aqui é puro ferro. Isso aqui, essas lentes aqui já tem 40 anos. Se vocês param, vão pensar. Olha o estado que estão essas lentes, né? Construção perfeita, isso aqui é pro resto da vida. E com certeza, eu aposto com vocês, que essa ótica aqui é difícil de ser batida, de verdade. Principalmente quando a gente fala em ótica cinematográfica. Galera, então, se vocês estiverem afim de montar um kit cinematográfico pra ter em casa, que seja acessível, né? Mais próximo da realidade da gente, com certeza, essa é uma escolha sensacional. A maior dificuldade vai ser somente em localizar. Os preços são acessíveis e valem muito a pena. Então, apostem aqui na Nikkor AIS, beleza? E agora, galera, eu vou rodar um teste rápido aqui, pra vocês darem uma olhada bem próxima em cada uma dessas lentes, beleza? Então, vamos fazer 18, 28, 35, 50 e 85 em duas aberturas, tá? Tipo 1.4, 2. 1.2, 1.8. 1.4, 1.8. E 2, 2.8. Só pra vocês entenderem, então a gente vai fazer um teste básico entre passagem de foco. Vou levantar um ponto de luz, pra vocês entenderem também como é o flare, né? Como é o desenho do buquê. E é isso, vamos lá. Espero que vocês gostem. Se liga aí. Tchau. 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 Galera, lembrando que esse vídeo é patrocinado pela House Lock, a mais moderna locadora localizada no coração de São Paulo, disponível 24 horas na Verinda Paulista. Para conhecer a lista completa de equipamentos, acesse www.houselock.com.br. Então hoje é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, gostado aqui dessas lentes maravilhosas que estão realmente no meu coração. Abram o óleo de vocês, galera. Procurem looks com personalidade, procurem looks diferentes, fujam do óbvio, fujam da tendência do mercado, beleza? Procurem sempre criar, sempre usar esse tipo de ferramenta a favor da narrativa e do criativo do filme de vocês. Meu nome é Rod Caui, se você não me segue lá no Instagram, me segue lá agora, arroba Rod Caui, para ficar ligado em todas as novidades. E é isso, galera. Muito obrigado de novo. Vejo vocês no próximo vídeo. E... Fui.